Então, ó, nome do servidor. Quer dar o nome do servidor? Noite das Mulas, nova temporada 2, né? Não, bota o Noite das Mulas Amigas, velho. Amigas, bota alguma coisa assim, pra já o cara já entrar... Pra Noite das Mulas Amigas. É, pro cara já entrar sabendo que, tá ligado? Que vai dar good, lobby da good, lobby da felicidade. Uma coisa assim, pro cara já conectar, deixando o alastro pra trás, tá ligado? O Agnello vai ajudar a colher o recurso. O Liminha vai ficar esgançado pela horta ali, pelo recurso também. O BT é responsável em alastrar, trollar e atrapalhar. Tô saindo fora, tô saindo fora. Não, BT, pô, vou jogar um negocinho mais legal. Não, 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 não. Aí, o Alete chegou, o Alete chegou e o Alete chegou. Ela falou de jogar junto, vamos pegar um joguinho maneiro? Só da amizade? Cara, eu acho que é. Olha o meu, puxou o Momo lá em cima? Ué, eu não sei se eu tenho essas permissões de puxar. Ó, a sala é sua, velho. Eu tentei puxar o BT, não consegui, pô. É muito pesado também, Linus. Ah, ué, daí... Mano, é muito arraso isso aí, não vai. Engraçadão, né, Leite? Engraçadão essa piada, né? Engraçadão. Ela acha, ela acha engraçado. Ela acha muito arraso. Mas... Ela sabe, tipo, agora ela tá falando que foi muito arraso, porque ela sabe que foi muito engraçado, tá ligado, velho? Porque quando não é muito engraçado, a pessoa não tem essas paradas, velho. Não tá mutado o microfone? Você viu se tá mutado? Não, né, se eu tô falando aqui. Mas às vezes tá mutado na live. Olha a pedra! Isso! Caralho! Torado, velho. Vira, velho! Acabou. Aqui acabou pra nós. O que quiser aí, irmão, é só pedir, meu parceiro. Eu vou aí, tá? Eu preciso que você esteja bem, velho. Você estando bem, eu tô bem. Você tá bem? Porra, então a gente vai estar sempre bem, porque se você estiver bem, eu também tô bem, tá ligado? Legal. Então a gente vai estar sempre bem, graças a Deus, velho. Cara, tem um smurf aqui na base, eu tô pegando ele. Pô, sai fora. Ah, ah. É mesmo? É. Não, não, não. Pô, Agnello. Pô, sério mesmo? Bicho feio pra caramba, Agnello. Pô, não tem como passar perto de tu e não querer te sentar o aço, cara. Não, não. Mas é visionário, né? Ué, legal, 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 legal. Não, o que que é isso? Quer que eu bote uma armadilha aqui, Galo, ou vai ficar assim mesmo? Não, eu deveria ficar assim, minha, porque você é muito pouca solta. Não, velho. Foi meio zela mesmo. Quer que eu coloque, eu vou ficar desse jeito, esculhambado, tá ligado? É, você pegou a arma, eu não sei. Às vezes é desse jeito que é pra ser e não é ruim, mano. E é ruim, vazou ainda e falou que é ruim. Agnello, não foi na intenção. Eu tava fugindo, velho, e tu tava lutando, velho. O Agnello não dá. Ele não é mais aquele cara inocente, tá ligado? Morrer. Legal, legal, morrer é bom. Morrer é bom, porque já nasce com mais vida. Legal, quem aprendeu a acionar esse alarme aí, tá de parabéns, velho. Aí eu vi, legal mesmo, velho, aí. É a primeira vissão do jogo, rapazada. É a primeira vissão do jogo, rapazada. Eu senti uma puta confiança agora, velho. Isso aqui é legal pra caralho, velho. Nossa, aqui é a cabra. Tem que pegar um livrinho na recepção. Não tem como o Magnelo pegar o loot dele. O bagulho ficou louco. Se não ajudar... É impossível. É impossível. Eu tô aqui dentro. Eu sei o que eu tô falando, velho. É impossível. Aqui é a cabra, amiga. Tem minha pistola aqui também. Eu deixo aí. Não vou usar mesmo. Tá vazando, Magnelo. Foi mal. Tá vazando, velho. Tá vazando. Nesse caso, é uma estratégia para limitar os movimentos dos zombis ou esclarecer o tempo necessário. Como você pode ver, há diversos tipos de... Para entender as características de cada um esclarecido. Legal, legal, legal. Desenvolta sua killzone bem. Com paciência e cautela, você provavelmente vai fazer bem. Cara, isso é isso. Ah, vai. Cai quem quer. Cara, isso nunca perde a graça, né? Tenalti, Tenalti. Aqui é Tenalti, velho. Legal, legal. Legal. Legal, ferro. Precisa ainda? Pô, precisa. Tô levando bastante, então. Pode levar. Pode levar. Pode levar. Pode levar. Pode levar à vontade. Pode levar à vontade. Pode levar à vontade. Pode levar à vontade. A granela morreu. É, bem feito, bem feito, bem feito. Ele morreu pegando as folhas, tomou uma bazucada na cabeça, tá ligado? Ah lá, você também. Aí, bem feito. É isso aí, velho. Aprender a ficar menino aí. Aprender a ficar menino aí. Aprender a ficar menino aí. É pra aprender a ficar menino, velho. Vai ter aí. Vai lá, vai lá lutear. Todo mundo salvou? Aí, brincar no chão é bola. Ah, porra. Aí não. Aí não. Vai tomar. Que isso? Aí vai ser... Aí é, vai ser... Eu vou metralhar todo mundo. Não, não, não. Eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi. Foi Livia. Foi Livia. Foi Livia. Foi Livia. Foi Livia. Foi Livia. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu vou falar só uma parada pra vocês. Vocês estão preparados pra o recorde mundial de apertar o T pra pegar o... Ih, olha a Agnelada, velho. Olha o que ele pensa, velho. Você não curte o jogo, Agnello. Eu vou ficar de longe. Eu vou ficar de longe. Sabe por quê? Vocês estão me matando. Olha que tá a cama. Eles estão me matando. Olha, Agnello. Olha, quer lute. Pega o meu peru aqui. Agnello. Pega o meu peru aqui. Cara. Ele tem esse peru aí. Quer lute? Pega o meu peru. Vai. Opa. Vai. Cutuca ele. Vamos botar aqui com nós. Vamos botar aqui. Chato aqui. Opa. Legal, 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 legal. Jogamos aí. Legal, legal, legal. Legal. Bem legal. Bem legal. O Galo esquece, velho. Ele nem sabe o que tinha, velho. O Galo esquece, velho. O Galo esquece, velho. O Galo esquece, velho. Pega o bagulho no corpo dele. Bem legal, legal. O Galo no chão é bola. Gal, tijolo. O que que tem? Precisa? Preciso. Não joga fora aqui. Não, não joga fora, tijolo. Cara, essas coisas de construção, nunca joga fora. Quem queria o lubrificante era o Liminha, né? É, não sei. Eu nunca usei o lubridor. Vamos ver se a gente sabe. Cara, eu sou total te eliminando. Você tá sendo rebaixado, Gal. Que maldade. Ué. Quando eles se revoltarem contra... Mano, vocês arrastam, tipo, uns bagulhos aqui. Ué, cara. Ô, amor. Oi, oi. Você me dá esse agulhão aí? Depois eu te dou. Deixa eu só usar ele, porque ele é bom agora, pra eu fazer os negocinhos, mas eu te dou ele. Tá vazando tudo aí, toilet. Ele é seu. Ué, ué, ué. Vazou tudo, vazou tudo. Como assim? Tá vazando? Não tá mutado? Entrou no quarto aí, vazou tudo. Vazou tudo. Acabou. Eu tô indo formar no quarto. Hoje tem... Hoje tem agulhado. Mano, o que que é isso? Não, ele continua. Ele não cita ainda. Ele não cita ainda. Ele não cita ainda. Ele continua. Não, 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 não. Não demos sorte, não tivemos coro pra fazer. Não vai ter AK. Ela tem o sub, pelo menos. É, então. Tem que ver, o Agnello já chegou lá, primeiro que todo mundo. Não, eu não peguei nada. Já pegou tudo. Não peguei nada. Não peguei nada, velho. Nem toquei nada. A Agnella já deve ter luteado. Que agnelada, né, velho? Vocês vão ver. Vocês vão me dar esse voto. É a Agnella, velho. É a Agnella. É a Agnella. Que manca, velho. Vocês vão me dar esse voto de confiança. Que manca, velho. É a Agnella, não. Ah, vocês têm que ser um pouco melhor que isso aí que vocês estão sendo, tá ligado? Tá, tá. Deixa eu ver. Pula aí, Gal. Pula aí. Não. Eu não tô em cima da madeira, não. Eu não tô em cima da madeira, não, velho.